Fala meu irmão, de boa. Todo vídeo sempre tem algum comentário, tipo, bota um Airzone aí pra nós. Aí desse jeito eu fico sem graça, né mano? Aí não tem como eu recusar. Vai ter bastante coisa no vídeo de hoje, então, é... Inclusive eu tinha liberado essa skin aqui no último vídeo e nem mostrei, né? Acabou meio que do nada, véi, tranquilo. E eu basicamente vou ficar jogando o Airzone até eu começar a jogar bem, até começar a fazer umas play legal, tentar ganhar alguma partida. Eu vou começar solo, mas provavelmente pro meio do vídeo, assim, eu jogue um pouco com doubles ou com algum outro amigo meu. Então esse comecinho vai ser comentado um pouco, trocando ideia, se eu conseguir, né? Porque eu entro nesse lobby e, sei lá, cara, só tem maluquinho com aquela skin preta, terra, dando pra cacete. Mas fora isso... Ó, não tô falando. Primeiro cara que... Ah não, eu não tava nem segurando no mouse direito. Primeiro cara que vem pra cima de mim já é uma... Como que é o nome? É Rosie, eu acho. Essa skin tacando o Stan no pré-lobby, cara. Nem começou a partida ainda, cara. Relaxa. E acabou que eu perdi dois vídeos que eu tinha gravado. Eu fiquei gravando quase duas horas cada um. Quando eu fui olhar a gravação, tava tudo lagado. Porque eu não posso passar pela parte do avião, aquela partezinha que eles tão se arrumando, etc. Dentro do avião gravando. Eu descobri que aquilo laga meu vídeo inteiro. É, deixa um F aí nos comentários, que foi triste a vida. Eu já caí cheio de gente aqui. A parada do Airzone é que... Não é igual multiplayer, né? Que dá pra mim ficar trocando ideia, suavão. E aqui se eu... Nossa, isso dá uma aquecidinha, mano. Tá muito ruim ali, essa louca. Sempre acabo fazendo isso, né? Eu não jogo nenhuma partida pra mim... Pelo menos lembrar como que segura o mouse. Ah, valeu o teammate. Obrigado por roubar a minha arma. Meu cara é bonito. Vou vai dar dropshot. Nossa, ele não deu dropshot? Mas é, se eu começo a trocar muita ideia jogando o Airzone, eu morro. É simples. Falar em trocar ideia, ontem eu tava assistindo a Akira. Mano, quem já assistiu a Akira? Se tu entendeu, parabéns, mano. Meu Keino é autossuficiente pra entender que ele é na moral. Mas eu vi uns videozinhos explicando e... É, o anime não foi feito pra ser entendido, basicamente, né? É mais uma história interpretativa. Mas é, eu recomendo a Akira, mano. Parece que foi o primeiro anime que veio pra cá pro ocidente, né? O bagulho é de 88, eu acho. Mas é, no vídeo de hoje eu vou tentar ficar um pouco mais de boinha. Só... Me acostumar a jogar o Airzone. Até que eu tô jogando bem, cara. É que eu preciso aquecer um pouco. Ó, se ligar nesse daqui, ó. Nossa, acertei ainda, mas... A Pelinton dropa muito a bala. Tipo, eu mirei na cabeça, mas até a bala chegar no cara. Mano, falando em... Em mouse, em mira, em português, sei lá. Esse G203 que eu tô usando, simplesmente não serve pra mim. Mano, o sensor dele é muito baixo. E quando eu dou umas clicadas, eu meio que viro o mouse meio de lado. Ó, tipo... Igual agora. Eu tentei dar uma clicada mais forte pra esquerda. Ele não reconhece, mano. É estranho. Então, velho. Tô esperando o mouse novo chegar. Eu peguei um Razer Viper Mini. Porque eu fico prestando atenção pra manter ele no mouse pad sem virar. Aí que estranho. Não tá não. Tá os três... Os três caras... Sentadinhos, velho. Bom, bora matar eles. Eu espero. Você tá piadista pra caraca. Nada, pô. Que isso. Agora vai dar bom, vai dar bom. Não, não tem nada. Eles estão do nosso lado. Dei a gente pra caralho atrás de você ali. Pegou uma 12. Derrubeu um. Cuidado, amigo dele. Meu Deus do céu, velho. Perenton salvou. Vai pedir um, mas tem mais gente. Tem outra dúvida. Vai cá. Casszinho. 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 Casszinho no meio do... No meio do... Ah, sei lá. Não sei falar português, mas não. Esquece. Falar dos português é difícil. Vamos lá. Eu já acertei a unicaptora dessa distância, velho. Só que eu... Ah, sem ser o... Flashback, né? É, sem ser o replay. Meu Deus do céu, velho. Eu falei... Mano do céu, velho. Mano. Como eu tava dizendo, eu já acertei uma assim, sabe? Mas só que... Se eu ficar fazendo eu provar... Vai ficar mais fluido no Master Pallet. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, né, cara? Giro o chute. Tomei pra outra, sim, Paulo. Uh! Na pistolinha. Queria uma arma, cara. Decente. Tô com um... Tô com um termalzão aqui, estranho. Aqui, ó. Ai, termal. Tem um cara aí. Na outra casa. Acho que é na outra casa. Pegou. Tá vindo? O cara na porta aqui, na janela. Paulo. Caraca, tá fogo. Certo. Ah, aqui, ó. Tá vindo aqui, tá vindo aqui. Temos que marcar. Não sei onde é. Já marquei, tá aí, velho. Tá aí, tá aí, tá aí. Aí não, onde? Tá aí fora, tá aí fora. Tá aí fora, meu Deus do céu. É, tá... Meu Deus, gente. Isso aí tá top mesmo. Aí tá pro player. Caralho. Fala de onde, gente? Não, não fala de onde, não. É se infeliz. Vamos só ficar... Vem, 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 vem. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Ai, ai. Bora pegar o loadout. Pegaram comigo? Onde que o cara tá? Tá vindo, tá vindo. Tá descendo o morro, tá descendo o morro. Tá comigo, quarela? Ai, dói, dói, dói. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não, não. Vem, vem, vem. O guys vai vindo. Não, relaxa, relaxa. Ah, não, não, não. Ah, foi na lá. Já foi na lá. Vem, tá descendo. Opa. Deu down em um. Tem cara aqui que me... Mano, eu tô falando. Eu vou marcar o bagulho e ver a caixinha. Mano, o cara tá parado no canto, velho. Peguei, peguei, peguei. Aqui, gente. Mais um, mais um, mais um, mais um. Gente, gente. Meu Deus, gente. Não, não deu, não deu, não deu, não deu. Fechou, velho. O cara sobe em cima dos móveis e fica parado, velho. Ele já tá concentrado. Ele já tá concentrado. Meu Deus, velho. Cara, tava miradão. Você deu o que você achou? Tava top. Tava, velho. Tava um pontinho de cara. Mano, era útil. Era útil. Era útil. Nossa, velho. Certo, ele já tá colocado, velho. Certo, ele já tá colocado. Tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Quebeu, quebeu Quebeu, quebeu Derrubei Tá beleza, deu Ah não, geladeiro Que merda é? Lançando o jogador Ajudados Vai dar certo É Parceiros, nossa Nossa, senti orgulhoso Tem cara aqui na frente Eu morri por perto Abre aqui Meu Deus, cara vai se atrás de mim Ah Minha vive aqui Porra Mano, amigo inútil Se tu tivesse ficado vivo a gente ia ganhar muito fácil Ah mano, o amiguinho Ele literalmente me viu e só deixou eu morrer Que? Que? E aí